Participar do encontro produtores rurais de Mocoque e região, além de muitos empresários ligados ao setor do agronegócio. Esta produtora rural de Tambaú desenvolve as culturas da cana-de-açúcar, eucalipto e leite para a produção de queijos. Ela participa do primeiro encontro para ficar ainda mais preparada para trabalhar no campo. Vim participar para ter novas ideias, para ver o que a gente consegue melhorar, porque está difícil, então a gente tem que procurar uma melhora. Então a gente vai conversar com, ouve a palestra do professor que fala muito bem, para ajudar a gente, porque estamos precisando de ajuda da agricultura. O evento foi conduzido pelo professor Gilberto Souza da Unesp, faculdade que é parceira do Plano 2050. O objetivo principal da iniciativa foi de levantar pontos relevantes para o aumento da eficiência do setor no município. Para isso, durante o encontro, foram abordados os principais obstáculos na agricultura, entre eles a falta de diversidade no agronegócio, baixa utilização da mão de obra qualificada, ausência de esclarecimentos nas linhas de investimentos e o desconhecimento do mercado consumidor. O Plano 2050 foi criado pela Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista, com apoio da ACI e FATEC. Todos os levantamentos, as reflexões necessárias, os dados importantes, quem está levantando, quem está estudando e contribuindo para isso, é a universidade, que vem através do Instituto de Geografia da Unesp, que fica em Rio Claro, e o professor Gilberto Souza, que é doutor em Geografia, ele é o líder desse grupo da Unesp, e que está sempre aqui em Mococa conosco, discutindo todos os dados levantados. O primeiro encontro proposto pelo Plano é importante para a realização de um levantamento de informações que irão compor um diagnóstico do agronegócio, que vai permitir uma discussão para o planejamento de ações que vão ser tomadas para o crescimento do agronegócio. É uma oportunidade que foi criada para que as pessoas ligadas ao agronegócio possam expor, relatar, participar de um diagnóstico dos pontos importantes, oportunidades, demandas, necessidades do agronegócio que precisam ser discutidas e pensadas em ações para compor o plano estratégico de Mococa 2050. Então é importante que as pessoas que estão ligadas no dia a dia participem. Segundo ele, toda a cidade vai ganhar e muito com o programa, inclusive os estudantes do agronegócio. A oportunidade de ser ativo, é um parceiro ativo no desenvolvimento do agronegócio na cidade. Então isso vai permitir a discussão do próprio curso, de ir ao encontro da demanda, da necessidade de mercado do agronegócio da cidade, fazer adaptações, participar das discussões que vão acontecer e que estão por vir. Para nortear estratégias, foram estruturados grupos que vão levantar, junta produtores, sindicatos, associações, empresas e profissionais ligados à agricultura, informações sobre a realidade do agronegócio de Mococa. Ações isoladas, pessoas que estão motivadas em uma área ou outra, eu acho que tem sua finalidade, seu objetivo, mas quando a gente está junto, eu acho que as coisas são muito mais fáceis de serem implementadas. Então nós precisamos do apoio da Prefeitura Municipal, da FATEC, nós aqui com o Juntamento de AC e os produtores. A gente vê aí, apesar de terem ali alguns produtores, mas nós precisamos de uma participação mais intensa dos produtores, que muitas vezes é difícil da gente ver nessas reuniões, mas eu gostaria de também parabenizar os produtores que estiveram presentes lá no sábado. A intenção é trazer todos os produtores rurais, aquelas pessoas que trabalham de forma direta ou indiretamente, voltado nesse setor da agricultura, da tecnologia desse segmento, como por exemplo a tecnologia em tratores. Nós temos também as pessoas que cultivam. É interessante que a gente consiga dar o apoio e consiga trazer novos horizontes para esse segmento. O Plano 2050 deverá estar totalmente concluído no início do ano que vem. Nossa meta é até maio do ano que vem, 2019, estar com tudo isso amarrado, definido e fechado. Então, ele começou em maio desse ano e o nosso projeto é que ele termine em maio de 2019, com todas as metas, todos os passos definidos para todas as áreas do desenvolvimento econômico. Então, vamos lá.